Olá, pessoal, tudo bem? Professor Mariano Jundi, de História. Vamos fazer uma questão do Enem 2021, que diz respeito ao período histórico da República Populista Liberal no Brasil. Diz assim o texto. Numa sociedade em transição, a marcha da mudança, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos da ordem social. Especialmente no jogo político, que nessas sociedades sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social. O padrão tradicional, em declínio, e o novo, emergente, em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra, que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes, e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos. De acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 1960, o desenvolvimento do país foi marcado por, perceba o seguinte, citei já no comentário de abertura, que se tratava do período da República Liberal Populista no Brasil, que vai do fim da Era Vargas, tendo início a República Populista em 1946, até o golpe civil militar de 64. Para usar a política como exemplo, perceba como o período é conturbado. Eu tenho um presidente eleito que conclui o mandato, que é o presidente Dutra. Depois eu tenho um presidente eleito que se mata devido à pressão política e eminência de um golpe, que é Vargas. Eu tenho uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de um presidente eleito, que é Juscelino Kubitschek. Depois eu tenho a eleição de Jânio Quadros, que vai renunciar antes de completar um ano de governo. O seu vice assume João Goulart e é deposto por um golpe civil militar em 1964. É exatamente aí nessa realidade da política ligada à presidência da República que eu trago o exemplo disso que está tratando o texto, da instabilidade. Você tem um período que parece que está tudo bem e de repente você tem uma convulsão política com arroubos de grupos minoritários, de grupos majoritários, mas sempre o uso da força para se impor. E isso nós percebemos também, essas contradições de decisões em relação à política econômica. Como, por exemplo, você tinha uma divisão entre nacionalistas e liberais. Os nacionalistas que buscavam manter uma proteção tributária e legislativa em relação ao capital nacional, à indústria nacional sobretudo, e os liberais que acreditavam que era necessário, o contrário disto, abrir as portas do Brasil para as multinacionais sem nenhuma restrição para que a oferta de produtos e alta tecnologia vindo de fora cooperasse para o desenvolvimento da indústria nacional. Pensamentos distintos, opostos, mas que vão, em alguns momentos, caminhar juntos. Os nacionalistas queriam também o capital externo, mas não queriam as multinacionais. Os liberais queremos o capital externo e as multinacionais e assim por diante. Dito tudo isso, creio que fique bastante notório para vocês que a alternativa correta será a ser, que fala assim, O país foi marcado por descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Porque, voltando para o cenário político, vão ser utilizadas as forças armadas e o Congresso para tentar dar golpes de Estado e impedir golpes de Estado. Nós ainda estávamos na construção de um Estado moderno democrático quando veio o golpe civil militar em 1964. Ok? Espero ter contribuído aí no seu estudo e na sua caminhada. Um abraço, até a próxima.